Fala pessoal, aqui é o Chaps, ou Chapola, ou do jeito que você quiser chamar. Estamos de volta, minha nossa, eu não acredito que estamos de volta na Elite Clássico, senhor e senhores. Uau, nós demos uma empolgada aí à turminha que está conosco desta vez, e falamos, ah, por que não, vamos nessa, que é boa beça. E estamos aqui novamente, uau, uma grande parte da minha história está neste canal, e agradeço muito pelo re-recrutamento, não é mesmo? E nada melhor do que voltar com o que? Um joguinho, tranquilos, do Mario, lindo, e o que? Maravilhosos. E aqui o Chaps, ele estará postando aqui na SC, na nossa digníssima Elite Clássicos, todas as terças-feiras. Então, nossa, já estou bugando que nem uma maravola, maravilhosamente. Mas aí, estou feliz em estar de volta. Já deu ruim tudo aqui, meu Deus do céu, vi tudo errado já. Espero que vocês gostem de todas as pessoas que estão aqui conosco também. E eu acho que basicamente é isso. Estar utilizando... Não isso, não é mesmo? Acho que é bom a gente começar de novo, né? Ai, ai... Fala, pessoal! Aqui é o Chaps, estou de volta com mais... Super Mario Bros... Não, com mais não, né? O primeiro episódio. Já com aquela clássica morrida. É que eu não estou acostumado com os... Os controls, os controles, eles estão... Eles são meio esquisitos pra mim ainda. Então, essa é a minha desculpa. Então, eu não queria... Eu queria ter voado, pra falar a verdade. O senhor vai... O senhor vai... O senhor vai me atrapalhar, não vai? Estou vendo que o senhor vai me atrapalhar. É, exatamente. Imaginei. Deixa eu matar. É, obrigado. Tá, estou tentando falar coisas, mas é. Estamos de volta, aí, Z. Lindo e maravilhosamente. Um time bacana. Recomendo. Recomendo muito. Recomendo muito. Todos as... Acompanharem todos os... Os membros ali. Que estão postando suas coisas. Três! E... É isso. Ai, ai. Estou muito travado nesse negócio. Passamos a primeira fase. E aí? Pã. Caramba. Só essa primeira parte do episódio já rendeu coisas muito doidas aqui. Ai, ai. Eu vou fazer todas essas fases? Eu acho que não. O que eu ia dizer é que, tipo assim... É, se você não me conhece, o link para o meu canal pessoal está aí na descrição, se você está chegando aqui hoje. Prazer. Não é mesmo? Mas se você já conhece, então... É isso aí. Se você já conhece, é isso aí. Deixa eu tentar acertar aqui. Eu lembro de algumas coisas desse jogo aqui, mas nada muito... Oh, meu Deus. Meu Deus, eu lembro de tudo. É, eu vou deixar aquela moeda única pro pessoal que tem toque. Então é isso aí. Como eu disse, eu vou utilizar... Esse canal aqui. Pra trazer conteúdo diferente do canal do meu canal pessoal. Então eu vou tentar trazer coisas mais... Não tão... Tão... Seriamente, eu acho. Se... Peraí que meu canal também não é tão sério assim, né? Mas... É... Coisas mais pra descontração. Tipo, eu não vou me... Não vou tentar fazer 100% as coisas aqui, não. Eu acho. Eu vou pro 3, eu vou pro 4, eu vou... Eu vou seguir a vida. Se der tempo, a gente faz as fases... Atrás, ali. Tchiu, tchiu. E... Opa, vai, vai, vai. Nossa, eu consegui. Ok, eu comecei lá embaixo. Aí eu fui subindo. E agora eu tô no topo. E é isso. E é possivelmente aqui no castelo é onde eu vou me cair. Tudududum, tum. E é isso aí. Se você gosta de Super Mario Bros. 3... Deixa o seu comentário aí embaixo. Se você... Ah, droga. Eu não queria ter trocado. Pra falar a verdade. Eu queria manter minha... Minha peninha. Mas é bom porque caso eu tome um dano aqui, pelo menos a minha peninha não vai se... Se esvair. Porque é. Tipo isso. Né? Porque aqui tem uma peninha, se eu não me engano. E temos Secrets. Onde nós vamos tentar... Deixa eu... Ih, sumiu o cara. Ok. Eu posso aceitar isso. Meu coração continua aberto. Por aqui... Ô, ô, aê. Secrets. Viva os Secrets. Eu não entendi o que aconteceu ali, mas deu uma bugada e a flauta. Que vai usar as flautas? Não, não vamos não. É só pelo Secrets mesmo. Pra não precisar enfrentar o... O menino ali. Panam, 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 panam. Ok. Nesta fase, ela é mais de boa. Eu acho. Já foi explodindo é tudo. Acho que é... É, tem um cano aqui embaixo. Aqui por aqui. Não tem? Se não me engano. Tem um cano ali. Mas eu não é. Né? Tô vendo um Chaps Speedrun. Muito loucamente aqui, hein. Que isso Autos speedrun aqui Ah, entra Feliz Pegar a terceira estrela Mais vidas que a gente ganhou De ter perdido da outra vez Porque da outra vez a gente perdeu muitas vidas E agora a gente ganha nas vidas que a gente perdeu Obviamente Não é autoscrew? Ótimo Isso é que você... Ó Se a gente pegar todas as moedas dessa fase É essa que faz Que é isso? Ah, eu tenho que ficar apertando Pra descer devagar Eu entendi Eu fiquei tipo, por que eu não tô descendo devagar todas as vezes? Aí que eu percebi que eu tenho que ficar apertando Não é que nem a peninha do Mario que é só segurar o botão Do Super Mario World Entendi Super Mario Palavras World Quem pegou, pegou A referência Ok Eu peguei todas as moedas Principalmente não Porque tinha ali naquele bloquinho Tem uns negócios assim Mas eu nunca sei A gente já tá no castelo Então dá tempo de a gente fazer essas duas fases aqui atrás Vamos fazer as duas fases aqui atrás Antes de finalizar Ah, essa aqui é outra fase que tem Secrets Ok, vai Tá, já tô pegando o esquema Se eu não me engano é essa aqui que a gente vai por trás da Da bagaça Eu vou fazer isso Obviamente que eu vou Eu vou usá-lo? Não Possivelmente não É aqui, a gente abaixa aqui Todo bloquinho branco que você encontrar Você pode passar por trás E por algum motivo Ainda assim Me acerta o inimigo que tá na frente Ah, eu só pego Pode pegar isso Ok Temos dois agora Se eu quiser eu posso terminar o jogo Mas nós não vamos fazer isso Temos um comuguelo Casinha de comuguelo do todo Me dê coisas Não, a peninha A peninha é saudável Lindo e maravilhoso E aqui nós temos Ah, essa aqui é a de outscroll Eu devia ter usado a peninha aqui Outscroll E ela cai ainda Acho que é essa que eu tenho que pegar as moedas Parece mais dificuldade Então nós temos um desafio pessoal Pegar as Boa As moedinhas É que ele vai dar uma bugadinha Muito louca ali Uh, vida Você viu que eu comecei Tipo, terrível E agora eu tô um pouquinho Melhor, né Tchuchu 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 Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não, não vai dar tempo Uh Uh Droga Infelizmente não deu tempo Pra nossa Digníssima coisa Que eu queria fazer Pegar todas as moedas Porque ficou um bloquinho ali Felizinho Não, pega Aqui Ah Não Ih, não Volta Volta, 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 volta Isso Ah Sério Bom A gente só ganhou uma vida aí no No final E aí E cartas E tem mais uma casa de cogumelo pra nós Tá, esse aqui é um joguinho da memória Uh Ok Eu disse que esse aqui é um joguinho da memória Ah não Não funciona duas vezes Estrela, eu não vi uma estrela ainda É, o cogumelo tá ali embaixo Ele sempre se mantém Ele sempre se mantém Esse mesmo joguinho todas as vezes Pã Aqui as vezes tem coisas Uh, como a Hum Acho que eu não quero ir no castelo com a flor não Vou ficar na boa aqui E aqui Mais uma peninha pra nós Ótimo E Help Para o castelo com o bichinho que virou uma cobra Oh não É terrível O rei transformou Por favor Encontre a varinha mágica E transforme-o de volta Ok Eu posso fazer isso Adoro essa música Em todos os jogos do Mario A música de Castelo Barra Barra fortaleza Ah, sério? Eu sempre apanho muito dessas aqui Tá, calma Com calma agora Sempre apanho muito dessas fortalezinhas Não sei porquê Olha lá E por que ela fica andando Você viu que ela tem o reto Mas o Porque o barco tá se movendo Ela não faz o ângulo reto Ângulo reto aqui Tem alguma Secret Secret Não 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 Olá Tudo bem Uh, olá Tudo bem Uh, olá Tudo bem E o que a gente sempre tem que fazer Quando faz esse jogo Pegar no ar Porque isso é básico Mas É isso aí por hoje A gente vai tentar fazer um mundo por vídeo Como o primeiro mundo é o mais rapidinho Fácil Primeiro mundo Obviamente ele foi mais rápido Mas Daqui pra frente As coisas vão ficar mais demoradas Então Obrigado muito a todos que assistiram E vejo vocês Na próxima Valeu E falows Estamos de volta Yeah E aí E aí E aí